Olá, eu sou o Nilson Antônio Brena, vamos continuar com o curso O Sermão da Montanha, vamos agora analisar os versículos que falam sobre a modificação de alguns preceitos do Antigo Testamento. Jesus vem modificar alguns preceitos do Antigo Testamento, mandando que abandonemos algumas práticas antigas preconizadas e substituindo-as por outras mais superiores, no sentido de exigir mais de nós, no sentido de que realizemos um aperfeiçoamento de nosso caráter, onde passemos a ter retidão de conduta, respeito, compaixão e amor incondicional pelo próximo. Jesus vem exigir de nós um novo posicionamento interno, mais evoluído espiritualmente, exigindo que pratiquemos o amor perfeito com o nosso próximo, igual ao amor perfeito que Deus pratica com a humanidade. Estamos no Evangelho de Mateus 5, versículos 17 a 48. Vamos explicar agora cada versículo. Não cuideis que vim destruir a lei ou os profetas. Não vim destruir, mas cumprir. Pela novidade que a sua vinda ao mundo representava, é possível que muitos pensassem que Jesus viesse anular as leis existentes no Antigo Testamento ou os ensinamentos dos antigos profetas. Mas Jesus avisa que ele não veio revogar as leis existentes nem os ensinamentos dos profetas, mas sim que Jesus veio para fazer cumprir toda a lei de Deus que já fora ministrada ao povo. Jesus afirma a organização impecável e a seriedade das leis de Deus constantes do Antigo Testamento da Bíblia Sagrada, e também ensinada ao povo oralmente pelos profetas, levando-nos à dedução de que as Escrituras e os profetas tiveram inspiração divina, e são, portanto, obra do trabalho de Deus para a salvação da humanidade, declarando assim Jesus que as leis de Deus e o ensinamento dos profetas são permanentes e inalteráveis, de modo que nada na lei será modificado até que todo o plano de Deus para como a humanidade seja cumprido. Qualquer, pois, que violar um destes mandamentos, por menor que seja, e assim ensinar aos homens, será chamado o menor no reino dos céus. Aquele, porém, que os cumprir e ensinar, será chamado grande no reino dos céus. Jesus informa a seriedade dos mandamentos e a classificação que cada um terá no reino dos céus de acordo com o seu comportamento em relação a estes mandamentos. Quem transgredir o mandamento, e assim o ensinar a outros homens, será considerado o mais inferior no reino dos céus. E, quem cumprir os mandamentos, e assim o ensinar a outros homens, será considerado o mais superior no reino dos céus. Porque, vos digo que, se a vossa justiça não exceder a dos escribas e fariseus, de modo nenhum entrareis no reino dos céus. Um dos trabalhos dos escribas era transcrever as escrituras sagradas, preparando novos livros idênticos para utilização pelo povo e para preservação do texto sagrado. Por este motivo, pelo constante trabalho de transcrição, os escribas conheciam muito as leis das escrituras sagradas. Os escribas também eram conhecidos por estudarem e explicarem as leis de Deus. Os fariseus, grupo devoto das antigas leis, também estudavam estas escrituras e ensinavam ao povo sobre elas. Apesar dos escribas e fariseus conhecerem profundamente as leis de Deus, muitas vezes, eles mesmos eram muito pecadores e desobedientes às leis que eles conheciam tão bem. Jesus vem então informar que, para que possamos entrar no reino dos céus, teremos de ser muito mais justos do que todo o preconizado pelo conhecimento possuído pelos escribas e fariseus, conhecimentos e práticas das leis de Deus que era gigantesco, nos fazendo deduzir o quanto em perfeição teremos de atingir, visto que teremos de superar em justiça os escribas e fariseus, considerados doutores da lei. No Antigo Testamento, no livro de Êxodo, capítulo 20, nos versículos 1 a 17, encontramos os dez mandamentos e, no versículo 13, temos o sexto mandamento, que é não matarás, a que Jesus, então, se refere. Ao Jesus dizer que aquele que matar será réu de juízo, temos três interpretações possíveis, sendo indubitável que as três ocorrerão como homicida. A primeira é de que a pessoa que matar ficará réu de seu próprio juízo e sentirá o sentimento de culpa pelo mal que cometeu. A segunda interpretação é a de que aquele que matar será réu do tribunal de juízo criado pelos homens. A terceira interpretação que também cabe é a de que aquele que matar será réu no juízo final, de forma que, antes que o dia do juízo chegue, precisa-se arrepender de coração pelo que fez e passar a obedecer as leis de Deus, não mais pecando, para que possa salvar-se e evitar o tormento eterno a que serão dirigidos os injustos no dia do juízo final. Eu, porém, vos digo que qualquer que, sem motivo, sem colerizar contra seu irmão, será réu de juízo. E qualquer que disser a seu irmão raca, será réu do sinédrio. E qualquer que lhe disser louco, será réu do fogo do inferno. Jesus diz que quem se encolerizar sem motivo pelo seu próximo será réu de juízo. Jesus segue afirmando que quem disser raca a seu irmão será réu do sinédrio, que era uma assembleia ou conselho formado por um número determinado de juízes, que constituía o legislativo e a corte no tempo antigo de Israel. Sendo que raca, entre os hebreus, era um termo desdenhoso, que significava que alguém não valia nada, que alguém era sem importância, insignificante, e se pronunciava cuspindo e virando a cabeça para o lado. E Jesus também diz que aquele que chamar de louco a seu irmão será réu do fogo do inferno. Naturalmente, a expressão seu irmão está no sentido mais amplo de seu próximo, seu semelhante. Assim, Jesus avisa das penas que recairão sobre quem injustamente se encoleriza contra seu próximo ou ofende a seu semelhante. A gravidade das penas reside pela desobediência ao mandamento de Jesus de que devemos amar ao nosso próximo. Como você verá mais adiante no Sermão da Montanha, Jesus quer que nós amemos até mesmo nossos inimigos para que sejamos perfeitos igual ao nosso Pai Celestial. Quem rejeita o mandamento de Jesus de amar ao seu semelhante e pensa e age em contrário a este mandamento encontrará as penas que Jesus expõe neste versículo. Portanto, se trouxeres a tua oferta ao altar e aí te lembrares de que teu irmão tem alguma coisa contra ti, Jesus nos ensina que é imprescindível que demos atenção à nossa consciência lembrando-nos de que devemos examiná-la e verificar os erros que cometemos. Deixa ali diante do altar a tua oferta e vai reconciliar-te primeiro com teu irmão e depois venha e apresenta a tua oferta. Jesus nos alerta que não tem valor adorar a Deus apenas de lábios com rituais externos vazios visto que a essência da lei de Deus é de que devemos amar o nosso próximo assim quem não amou o seu próximo e o prejudicou de alguma forma deve refletir sobre o que fez e tomar consciência da injustiça que praticou reconhecendo a injustiça praticada deve pedir perdão a seu próximo e fazer todo o necessário para reparar o erro cometido e tendo-se reconciliado com seu semelhante pode voltar depois ao altar religioso e fazer a sua oferta adorar louvar e agradecer a Deus agora de coração concilia-te depressa com o teu adversário enquanto estás no caminho com ele para que não aconteça que o adversário te entregue ao juiz e o juiz te entregue ao oficial e te lance na prisão Jesus nos avisa da sabedoria que devemos ter em buscar rapidamente fazer todo o necessário para reparar o erro que tivermos praticado junto a alguém reconciliando-nos com nosso próximo o mais rápido possível e ficando em paz com nosso próximo antes que as penas decorrentes de nosso erro nos sejam aplicadas Jesus usa o exemplo da justiça terrena onde os infratores vão parar na prisão mas naturalmente isto é também um ensinamento de Jesus para que tenhamos consciência do que ocorre de forma similar no âmbito da justiça divina onde a pena é cumprida no purgatório em verdade te digo que de maneira nenhuma sairás dali enquanto não pagares o último centavo de forma similar ao que ocorre na justiça praticada pelos homens onde todas as penas tem de ser cumpridas e todas as dívidas tem de ser pagas podemos deduzir que Jesus está avisando que a justiça divina aplicará suas penas de maneira inexorável de forma que ninguém poderá escapar da justiça de Deus ou seja não se deixará o purgatório até que todos os pecados sejam completamente pagos o purgatório Legenda Adriana Zanotto